E chegamos finalmente aos 10 mil inscritos, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, aos novos inscritos, aos que estão inscritos aqui desde o canal lá no comecinho. Muito obrigado por vocês fazerem parte desses 10 mil inscritos aqui no canal Best Tutoriais. Daqui pra frente vão ter muitas coisas novas, muitas novidades aqui no canal, fiquem ligados. Eu realmente fiquei surpreso ao canal ter chegado aos 10 mil inscritos tão rápido nesse ano, porque como nós começamos o ano com 5 mil inscritos, eu pensei que chegaremos aos 10 mil lá pro fim do ano, que ele fosse dobrar de inscritos esse ano, que já seria muito legal, mas estamos em agosto, já alcançamos essa marca, por isso quero agradecer muito você. Muito obrigado. Então vamos ao que interessa, o motivo desse vídeo, que é o sorteio dos 3 vencedores da promoção de 10 mil inscritos. Eu vou fazer esse sorteio através desse site aqui, o sorteador, e vou fazer junto com vocês lá na tela, beleza? Vamos lá. Então beleza pessoal, vamos fazer aqui o sorteio dos 3 vencedores da promoção de 10 mil inscritos do canal. Só antes de fazer o sorteio, quero agradecer, é claro, as 87 pessoas que se inscreveram no sorteio, tem aqui a relação de todas. Muito obrigado a todos que participaram. E agradecer também, é claro, a gráfica KWG, que é quem está oferecendo os prêmios aqui aos vencedores. Só lembrando aqui, quem for sorteado vai ganhar um milheiro de cartão de visita, mais um kit mostruado da gráfica KWG, tudo isso com frete grátis na sua casa, para que você comece a ir a trabalhar e vender os seus serviços gráficos, beleza? Então vamos lá, vou fazer o sorteio aqui através do site Sorteador, que é um site bem simples, eu só vou falar para ele aqui que eu quero 3 números aleatórios, de 1 a 87. E aí é só eu clicar aqui no botão Sortear Agora, e ele vai me dar esses 3 números aleatórios, que eu vou ver os equivalentes na planilha, quem são as 3 pessoas que vão vencer. Então é só clicar no Sortear Agora aqui, boa sorte para você que se inscreveu, que rufem os tambores aí na edição, vamos lá. Sortear Agora, números sorteados 15, 27 e 78. Vamos ver os equivalentes aqui, o 15 é o David Bruno Silva dos Santos, o 27 é a Gabriela Segura e o 78 é o Thiago Lacerda, beleza? Então é isso, parabéns aos 3 vencedores, eu vou entrar em contato pessoalmente com vocês para ver como a gente vai fazer a entrega, como a gente vai fazer esse cartão, e quero agradecer também as 87 pessoas que se inscreveram aqui no sorteio, muito obrigado por participar. Não fique triste se você não ganhou, essa não é a última vez que nós vamos fazer um sorteio, vamos distribuir prêmios aqui no canal, então fique ligado, beleza? Então é isso, muito obrigado, se inscreva para receber os próximos vídeos todas as segundas e quintas às 11 da manhã, e também te convido para que a pessoa apoia-se no canal, que é uma forma de você ajudar o canal 10 tutoriais a crescer, e ainda ganhar algumas recompensas, se você quiser ver as recompensas de como ajudar, é o primeiro link aqui na descrição, ou então esse link que está aparecendo aí na sua tela, beleza? Pessoal, valeu, abraço! Puta, mano, aí você ferra com o moleque, você vai lamber a bunda, vem agora!